Vamos lá para mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Estrada do Guaragi em Ponta Grossa Paraná. Observe lá, olha aquele carro na frente com pisca alerta ligado, fazendo ultrapassagem, como vocês podem ver. Está chegando de próxima a uma área de curva, vem um carro no sentido contrário. Olha só o que vai acontecer agora. Saiu e atingiu o outro carro de frente, o carro saiu rodopiano e olha só, gente. Coisas que você pode encontrar ali depois da curva ou dentro da curva ou naquelas subidinhas. Viaturas, por exemplo, em perseguição policial. Elas podem estar trafegando na contramão também. É obrigação nossa como praticante da direção defensiva ficar atento a todos os tipos de situações que possam aparecer. Pista molhada e tombamento. Olha aí. Segura, segura, segura e já era. Com o menor sinal de chuva, reduz a velocidade, evite golpes fortes na direção e no freio para evitar esse tipo de situação aí. O motorista não teve nem o que fazer. Principalmente aí, evite trafegar próximo a veículos de carga, veículos altos principalmente. Mais uma de chuva, olha só. Olha a caminhonete, ó. Rapaz, mas freou em cima. Mas freou em cima. Olha aí, gente. Não dá para saber o que tinha acontecido antes, né? Mas a gente fica com essa imagem impressionante aí, ó. Ainda deu um toquezinho aqui no carro do lado ainda, a traseira do carro aí, ó. Deu um toquezinho nesse carro, no sedã que vinha aqui ao lado. Que imagem impressionante. Mais uma vez aqui, o alerta para tomar cuidado na chuva, gente. Principalmente se você estiver entrando na chuva, sabe? Você está vindo do seco, de repente entra na chuva, aquela primeira chuvinha. A pista está muito perigosa, tá? Dá muita escorregadinha, ou seja, não está lavado. É óleo, é borracha, então bastante atenção, muito cuidado. Vamos lá, vamos para o próximo. Briga de trânsito, olha só, gente. Olha como é que o carro está e olha o que o cara continua fazendo ali já. Agora a gente fala que já perdeu a noção de gasto, de custo, olha só. Rapaz, o cara estava... É aquela coisa que você sabe como começa, mas não sabe como termina. Olha aí, gente, olha só. Seja lá o que for, a partir do momento que você parte para uma situação dessa, além do seu prejuízo material, você ainda vai ter que arcar ali dependendo com os danos materiais dos outros também, tá? No final acaba saindo muito mais caro. Olha aí. Aí o cara chega lá, olha para a garagem, vai ver o carro dele na garagem daquele jeito, vai falar o que eu fiz. Não vale a pena, gente. Paz no trânsito, por favor, paz no trânsito. Perdeu o controle da mudança de faixa. Olha aí, olha esse carro aí, ó. Está se aproximando. Ué, tentou voltar? Perdeu o controle, olha aí. Tentando entender o que esse camarada tentou fazer, eu fiz aqui, ó. Fez a mudança ali, primeiro sem dar seta. Foi, mas não foi. Tentou voltar. Resolveu vir para a faixa de carro. Perdeu o controle. Levou o outro carro para fora da pista. Ação identificada por parte do veículo aqui que estava fazendo a ultrapassagem. Você viu que estava cada um aqui no seu quadrado. E ele acabou fazendo isso aí, ó. Perdeu o controle. Acabou levando outro carro que não tem nada a ver. Cuidado com o falso conforto das rodovias de pista duplicada. Vou falar em falso conforto. Olha só. Alça de acesso. O carro está acelerando. Tem um caminhão aqui já na principal. O cara está querendo ir no pé de ferro com o caminhão. A pista acabou para ele. Entrou na mesma faixa do caminhão. Tentou jogar para o acostamento, mas aí, ó. Entrou no ponto cego do caminhão e rodou. Já era. Minha amiga, meu amigo motorista. Precisa bastante atenção aí nas faixas de aceleração e alças de acesso. Quando você for entrar na rodovia principal. Preferência sempre quem está vindo ali, ó. Na principal. Verifique as condições de trânsito. Olha aí. O cara simplesmente tivesse deixado o caminhão passar logo, né? Para depois ele seguir a viagem. Jogar para outra faixa e ultrapassar. Tudo bem. Mas ele quis entrar no pé de ferro e acabou entrando aí no ponto cego do caminhão. O caminhão nem viu ele aí, ó. Não dava para ver mais. Aí deu aquele toquinho na lateral. Rodou e tchau. Olha essa imagem. Motociclista pilotando com a mão só. Segurando o celular. Será que vai dar ruim? Passa um carro prato, um Corolla. Assênio. É você, Assênio. Chama. E aí vem a motociclista logo atrás. De repente, olha só. Galera, a mulher estava com o celular na mão. Olha lá, ó. Pilotando com o celularzinho na mão, ó. Nem viu a hora que o trânsito parou. E foi de cara no carro. Lamentavelmente, fração identificada por parte da motociclista. Aí, ó. Pilotar com uma das mãos. Para-choque da moto é o corpo do piloto. Bastante atenção. Se cuida, galera. Olha só. Olha essa imagem. Tinha tudo para dar certo. O motociclista ali pilotando tranquilamente na rodovia, né? Mantendo a distância. Sem acelerar, né? Olha, direitinho, ó. Observando ali. Viu que o trânsito ficou leve. Mas não. A pulguinha do vou fazer não aguenta. Olha só o que ele fez, ó. Deu aquela reduzida. E agora eu se consagro. Olha aí. Eita. Olha aí, gente. Gente. Parece que fica o trenzinho assim, ó. No ouvido do cara ali. Faz. Faz. Vinha certinho. Não tinha confusão nenhuma. Falei, rapaz. Vamos mostrar aqui um exemplo. Aqui o cara chega e me manda um ventivi desse aí no lombo. Olha aí, ó. Infração identificada. Direção perigosa, né? Infração gravíssima. Sete pontos na carteira. Multa de quase três mil reais. Apreensão do veículo. Suspensão do direito de dirigir. Quer ver mais uma? Olha aí. Olha aí. Cara, tudo paradinho. Ele. Não, eu vou. De repente, olha aí. O caminhão se movimentou e, ó. Ai, ai, ai. Vai ter que desempenhar a roda. Olha aí. Olha aí. Rapaz. Me corrija se eu estiver errado. Mas até para certas coisas tem um código aí, não tem? Não é possível, gente. Olha aí. Deu foi sorte da moto não deitar em cima dele, viu? É. Também a chamada direção perigosa. Saiu o cara isso aí, viu? Direção perigosa. Agora chora, né, meu amigo? Fazer o quê? Agora o trem ardeu mesmo, viu? Minha amiga, meu amigo motorista, antes do próximo vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou seu carro para viajar e, de repente, no meio descobre e fala, poxa, esqueci de fazer isso, ó. Isso é muito mais comum do que você imagina. É muita coisa que envolve o planejamento de viagem. É manutenção do carro com troca de óleo, troca de pastilha de freio, revisão de suspensão, revisão disso, revisão daquilo, planejar a rota de viagem, atualizar GPS, procedimentos que você tem que tomar no momento que você for sair da sua casa e ainda praticar as técnicas de direção defensiva quando estiver na rodovia. É isso aí. Pois é, e pensando nisso, eu e meu amigo Elias Santos do Canal Força Natural elaboramos para você, como uma forma de te ajudar e você ajudar o nosso canal, o Guia Prático Rumo Seguro com dicas de preparação da viagem e direção defensiva na rodovia. É isso aí. Nós organizamos os 24 tópicos principais do que você precisa para poder fazer uma viagem com algumas dicas, desde ali das manutenções básicas até a preparação, organização de documentos e também algumas técnicas de direção defensiva quando você já estiver lá na estrada. E tudo isso por um precinho que você não vai nem acreditar, é só para dar aquela força mesmo. Gente, ele vem no formato e-book, ou seja, dá para você ver no celular, no computador, inclusive você pode até clicar em alguns links que nós temos lá para te mandar para vídeos que vão te ajudar a fixar ainda mais o assunto. Para ficar mais prático também, se você quiser pode até imprimir. Então não deixe de adquirir o nosso Guia Prático Rumo Seguro, Planejamento de Viagem e Dicas de Direção Defensiva. Fique mais preparado para pegar a estrada e ainda dê essa força aqui para que o nosso canal possa todos os dias falar de direção defensiva levando a paz no trânsito, tá bom? E por falar em livramento, olha aí, o cara está ali parado e tal, está conversando normal, preparando para sair com a moto, sem capacete, né? Olha aí, já está cometendo infração, não devia nem estar aí, e olha só, troca a fralda minha amiga, que boa viagem que você nasceu de novo, viu? Olha só, estava sem capacete, não devia nem estar aí, né? Mas já que está, olha aí o que que deu, ó, olha o carro. Menino! É isso aí, né? Só trocar a fralda agora e vida que segue. E para você ver mais flagrantes de imprudências na rodovia e na cidade com dicas de direção defensiva, estou colocando para vocês esse vídeo aqui. Não deixe de assistir e ficar muito mais preparado para dirigir, hein? Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui, se você não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo, fiquem todos com Deus, canal Cleiton na BR, o canal do Motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau, fui!